Continua aí a vacinação contra a Covid-19, pessoal de 60 anos, né, pra cima, também o pessoal da saúde e agora também as pessoas com comorbidade. E aí tem todo aquele protocolo que tem que ser seguido, até porque isso depois é auditado pelo Ministério Público, pelo Ministério da Saúde, pra ver se tá sendo feito da forma correta, pra ver se não tem ninguém passando na frente, na fila. Por isso tem todo aquele rito, aqueles protocolos que realmente as pessoas têm que passar. Nós estamos aqui no estacionamento do estádio Serra Dourada e agora, pra você ver, olha só, tá bem tranquilo. Sem filas ali na parte onde é feita ali a triagem inicial, sem filas aqui no local onde é feita a vacinação. Nesse momento, inclusive, tem só um carro ali em cima, onde uma pessoa vai ser imunizada. Tá aqui comigo o secretário de saúde de Goiânia, o doutor Durval Pedroso, que vai dar mais detalhes sobre a vacinação. Doutor, primeiramente, antes da gente entrar nessa parte da burocracia, dos protocolos que tem que ser seguido, do cadastro e tudo mais. Quem tá sendo vacinado nesse momento em Goiânia e onde? Quais são os postos de vacinação? Boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos. São vários pontos. Existem 22 pontos esparramados pela cidade. Existem pontos de drive, pontos de pedestres, salas de vacinação em unidades de saúde. Existem também escolas para vacinação. Hoje, se vacinam as pessoas com 60 anos de idade e as pessoas com 55 a 60 anos de idade com comorbidades. E as pessoas com comorbidades, no caso, as gestantes hipoéperas com problemas de comorbidade cardíaca ou algum outro. As pessoas portadoras de deficiência que estão cadastradas no BCP e os renais crônicos em hemodiálise também estão contemplados, assim como os portadores de Down a partir dos 18 anos de idade. Então, estimamos que até o fim da semana, hoje e amanhã, tenhamos toda a população de 60 anos vacinada fora das comorbidades. Nas comorbidades, 55 para cima, como é que a pessoa pode ter acesso, ver qual é a comorbidade, se o que ela tem está dentro do estipulado e do definido para ser imunizada? Consta da parte do PNI, do Ministério da Saúde, a designação da fase 1 e da fase 2 e as doenças como diabetes, a hipertensão arterial severa, aquela hipertensão em que utiliza-se vários medicamentos e várias outras doenças que são englobadas nesse contexto. Por isso que é importante que a pessoa tenha o relatório médico preenchido. Nós disponibilizamos na internet um relatório próprio, legível, que é por checagem para ficar prática e simples a conferência. Lembrando que os idosos não precisam marcar, nem primeira nem segunda dose. Já o pessoal das comorbidades, o pessoal que trabalha na saúde, tem que marcar. Como é que é feita essa marcação, que inclusive o pessoal está falando aí dessa questão burocrática. Como que é feito? Na verdade, o agendamento é feito através do aplicativo Prefeitura 24 Horas e a função do aplicativo, do agendamento, é justamente evitar que as pessoas aglomerem, esperem nas filas e vacinem-se com segurança. Mais importante ainda lembrar que a vacina da Pfizer é uma vacina que possui necessidades especiais, que deve estar em salas climatizadas, de gelo, seringa especial. Então, todo esse cuidado para evitar a perda da vacina e que o máximo de pessoas possam ser vacinadas. Agora, Luares, tem uma coisa que acontece. Eu estava conversando com o Dr. Val aqui antes e a gente tem que citar. A vacinação, para quem tem comorbidade, é de 55 para cima. Tem que entrar lá, baixar o Prefeitura 24 Horas, fazer tudo. Às vezes, muita gente tem dificuldade para fazer isso. Procura um parente, algum sobrinho, algum filho ali que tem mais acesso à tecnologia para ajudar. Mas acontece uma coisa que muita gente faz, a gente tem que falar, gente com 54, 53, 52, que quer dar uma despertinha e entrar na fila. Ali no momento de fazer o cadastro, coloca, digamos que é uma fraude, vamos dizer a palavra certa, é uma fraude, coloca e depois chega aqui e quer ser vacinada. Não dá, né, doutor? É, realmente, isso é importante que as pessoas entendam que a checagem vai existir, todos esses documentos serão retidos e todos serão auditados por amostragem e as pessoas que forem incumbidas em tentativa de furar a fila de fraude serão denunciadas junto ao Ministério Público e responderão por esses atos criminosos. Pessoal de 60 anos para cima, primeira dose, parece primeira e segunda, está tendo ainda aquela baixa procura, muita gente não está vindo? Nós estamos observando uma diminuição do fluxo de procura de pessoas justamente porque acreditamos que talvez estejamos caminhando realmente para a finalização desse grupo etário. Então é muito importante que as pessoas se atentem também para tomar a segunda dose da vacina. Essa vacina, ela acontece concomitantemente, assim a primeira dose como a segunda dose. E reforçar para todos, a campanha é de vacinação, não é de vacina A, B ou C. É importante a pessoa se vacinar, porque vacina que está sendo usada é aprovada, é validada e tem segurança. Continuando essa baixa procura, pessoas às vezes deixando de vir, escolhendo vacina, digamos assim. Gestores locais, aí eu falo, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal, vai poder ter uma autonomia aí para talvez abrir mais a faixa etária? Nós já fazemos isso. Essa avaliação, ela é dinâmica. Você pode perceber e lembrar que a partir dos 65 anos, nós fomos abaixando conforme a disponibilidade dos lotes de vacina e a procura. Então, todos os dias é feita essa avaliação de estoque e prospecção. Então, a cada dia, nós podemos sim abaixar. Por isso, a dificuldade, muitas vezes, de fazer um planejamento extenso. Existe a escassez da vacina e os grupos, muitas vezes, não estão correspondendo às expectativas que nós temos de campanhas anteriores, principalmente da influência. A imunização em Goiânia já chegou a que percentagem em doses aplicadas? Nós estamos próximos de 20% dos munícipes recebendo a primeira dose. E o interessante é que nós já chegamos e esperamos, a partir da próxima semana, já ter vacinado mais de meio milhão de pessoas. Então, é um dado já que chama a atenção. Haja visto que no Estado, hoje inteiro, já temos um milhão de pessoas vacinadas e 50% dessa parcela é no município de Goiânia. Muito bem, obrigado, doutor Duval Pedro, secretário de Saúde de Goiânia. Olores, aqui no estádio Serra Dourada, no estacionamento, está bem tranquilo. Em outros postos de vacinação também, pelo que eu tenho recebido aí, está bem organizado. Então, o pessoal tem que fazer o quê? Agendar, né, no aplicativo, Prefeitura 24 Horas. Está dentro ali do que tem se pedido, em regra, de idade, com as comorbidades definidas lá. E pode vir vacinar e a gente torcer para que essa vacina seja ampliada. Olores, pergunta no estúdio? Tenho sim. Há muitas pessoas aqui mandando informação e eu queria que você perguntasse para o secretário se não tinha possibilidade, né, pelo menos em um ou dois postos de saúde, colocar um médico só para ficar emitindo esse laudo. Porque as pessoas estão tendo que pagar R$ 90, R$ 150 por uma consulta. Para preencher o laudo, os médicos estão cobrando uma consulta. Para conseguir a vacina, a TG tendo que pagar, pagar R$ 100, R$ 150, R$ 200 uma consulta. E o pobre, que já está numa crise desgramada dessa que ele está vivendo aqui, tem que pagar consulta para o médico preencher um laudo. Não teria como deixar um médico no posto de saúde para, pelo menos, ajudar aquelas pessoas ali para diminuir essa despesa? O congenamento do Olores tem chegado bastante para a gente. Por exemplo, a pessoa às vezes tem ali aquela hipertensão que ela já trata de muitos anos ou outras comorbidades. E aí ela tem que ter o laudo, né? Mas nós já estamos nessa crise pesada aí, muita gente que era pobre está ficando mais pobre ainda. E aí o médico às vezes cobra pelo laudo, cobra pela consulta, na verdade, onde vai ser emitido ali o laudo. Não teria uma alternativa, talvez seja um médico da prefeitura, nos postos, nesses locais, ou qualquer outra alternativa para que a pessoa não precise passar por uma consulta, correr atrás para ter esse laudo em mãos de algo que ela já possui? O Ars, é importante entender que não é só fazer um relatório. Um relatório médico, ele é consequência de um diagnóstico, de um atendimento. Então, uma pessoa, para ser diagnosticada, ela precisa ser avaliada, realizar exames, às vezes laboratoriais ou outros exames complementares, para que o médico possa fazer um diagnóstico. Então, não é uma simples questão da emissão de um atestado. Por isso, aquelas pessoas que possuem doenças crônicas, entende-se que elas fazem acompanhamento. Se elas fazem acompanhamento, elas têm acesso, sim, ao médico, à equipe, às pessoas que as tratam, e é um direito delas, sim, solicitar esse documento. No caso da saúde pública, as nossas estratégias de saúde da família, a saúde básica, existem os programas de acompanhamento do diabetes, da pressão arterial. Nós estamos fazendo com que essas próprias unidades possam fornecer essas informações a essas pessoas. Muito obrigado, doutor Durval. Seguimos aí acompanhando a vacinação, idosos 60 para cima, comorbidade 55 para cima, o pessoal da saúde também 18 para cima. Olá, Ars.